como um deputado de fazer um desafio que a própria lei explica, né? Ele falou que ele ia desafiar a equipe, o Bolsonaro, faz lá um desafio, Kim. Vou gostar da resposta, ó lá, cancelamento, né? Aí a gente começa a ver os numerozinhos, como eu falei, ó lá, a tensão básica é a mesma que tá lá embaixo, a meta é a mesma que tá lá embaixo, RP6 tá ali embaixo, ó, RP6, que mais temos? Todos os numerozinhos aí vocês vão ver que é o que foi cancelado. Agora vamos ver a lei, vamos pôr a lei aí. Lei, olha lá, Kim, vamos ler, né? Então essa aqui é a PLN3. Então fica aí, tem todos esses anexos aí. Como ele disse, né, ele quis passar batida por essa parte aí, que nove bilhões de reais voltaria pro governo, que é o grande trunfo do governo, né? Então ele tirou ali o dinheiro que tava na mão do Congresso e passou para o Executivo mudando os RPs de referência. Mas aí o que importa mesmo é o artigo 3, que o Kim, no vídeo dele, ele só lê ali. Então fica aberto orçamento da Seguridade Social e União em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de 6 milhões 470. Aí o que o Kim não leu? O artigo 4º, né, os recursos necessários à abertura que trata o crédito do artigo 3º, que são esses 6 milhões, decorrem da anulação de dotação orçamentária referente à emenda individual, conforme indicado no anexo 4, que eu acabei de mostrar pra vocês, aquele quadrinho é o anexo 4. Pode tirar. Então vamos entender, porque aí depois o Kim, pra dramatizar lá no vídeo dele, ele fala que o Alcolumbre quer eleger o irmão e tinha interesse nessa verba, essa verba ia pro estado dele, que depois ele ia distribuir lá pros municípios e que isso ia chegar pra fazer campainha do irmão dele, do Alcolumbre, e que o Bolsonaro estava cooperando com isso, e pipipi, e popopó. Só que o que existe, o que é real nessa história? Havia, né, já essa suplementação de crédito nas mãos do Alcolumbre com uma medida individual, que já estava parcialmente aprovada, já estava. O que que fez o Bolsonaro? Falou, olha gente, tem aqui uma verba aqui de 6 milhões, né, Então vamos aqui pegar exatamente esse valor aí, que o Alcolumbre está requerendo para o estado dele, que vai ficar realmente nas mãos dele como medida individual, e vamos ajudar então o pobre estado do Amapá, e vamos transferir então para a saúde, para o Ministério da Saúde do Amapá, tanto que os valores são idênticos, porque eles realmente anularam, cancelaram, o que era pertinente ao Alcolumbre, né, e o que acontece? Aí a gente tem que pegar dados, né, Kim? A gente não pode ficar só nas narrativas construídas. Por que também fizeram esse esforço? Por que o Amapá? Porque agora a gente precisa ver qual que então é necessidade do Ministério da Saúde precisar daquela verba, que não vai para a verba aí como o Kim quis dizer, que iria para alguma coisa ali eleitoral. O estado do Amapá, até 2018, era o estado mais pobre em relação a custo, saúde por pessoa, né? Então é realmente o estado do Brasil inteiro onde a saúde está em calamidade. E o governo federal tem pouquíssimas verbas ali, discricionárias, que ele pode dispor, para ajudar o estado do Amapá. Então quando ele viu esse dinheirinho ali, ele já pegou o próprio dinheiro, foi uma bela de uma retaliação em cima do Alcolumbre, foi a cor do coisíssima nenhuma. Pegou esse dinheiro e jogou para o Ministério da Saúde.